Música Estou sentindo um pressentimento ruim Michelle, eu encontrei algo estranho na biblioteca O que seria? Uma carta, bem suspeita Que tipo de carta seria essa? Eu não faço a menor ideia Mas amanhã a gente investiga, já tá muito tarde É, acho melhor a gente dormir logo Onde você viu a carta? Ah, eu acho que tava por aqui É tipo... Isso é... Sangue? Parece que sim Venha para o nosso mundo Por que estamos na minha casa? Bem-vindas ao nosso mundo Esta carta é um chamado para você, Michelle O que que tá acontecendo? Não sei, esse não é meu pai Vem, garotas, tenho algo especial para vocês Vamos Deberíamos ir Vamos ver o que tá acontecendo Michelle, Michelle, por favor, me ajuda Meu Deus Meu Deus O que que houve? Em um mundo cheio de problemas A mente humana pode te enganar E muitas das vezes te pregar peças Será uma boa ideia confiar no nosso próprio instinto? Nós temos que investigar Coitada Isso é sangue? É, eu acho que sim Venha para o nosso mundo Grava, você vai ser melhor Essa é minha casa O que que tá acontecendo? Não sei Eu... O que que houve? O que que houve? O que que tá acontecendo? Acho que eu tô... monkey Oério O O O Tchau.